Senhora Presidente, eu encaminhei um requerimento de informações ao ministro Paulo Guedes para que o mesmo explique a questão dada por ele sobre a privatização do Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste é, acima de tudo, um banco de fomento. Não podemos, em hipótese alguma, aceitar que o Banco do Nordeste se transforme num banco capitalista onde vise apenas lucros. Através das ações do Banco do Nordeste, das linhas de crédito para os pequenos agricultores, para o crescimento do turismo no Nordeste, para o crescimento do comércio, diversos empreendimentos foram montados, vários empregos foram gerados. Portanto, nós, parlamentares do Nordeste, não podemos admitir a hipótese alguma sobre a possibilidade de privatização do Banco do Nordeste, que é o banco de fomento e que gera milhares de financiamentos, gerando emprego no nosso Nordeste.